Vem chegando a escola mais charmosa do Brasil, rapaz! Arrocha, amorada! Aos olhos de Deus, somos iguais, ser diferente é normal É tanto amor pra dar, basta compreender, especial sou eu e você Liberdade pra sonhar, igualdade em cada ser O meu samba não tem preconceito, ele pede respeito e inclusão pra viver Liberdade pra sonhar, igualdade em cada ser Alvorada não tem preconceito, só pede respeito e inclusão pra viver Oh meu Deus, obrigado pelo tom da vida Sou a imagem e semelhança, portador da esperança Almas por a alquimia, fui tão desprezado e abandonado Por ignorância medieval, mas na terra o milagre se espalhou Outrora divino, entidade sagrada e angelical Em uma só voz, eu canto um gesto de amor Eu clamo, essa virtude que trago no coração É o cromosomo da superação Em uma só voz, eu canto um gesto de amor Eu clamo, essa virtude que trago no coração É o cromosomo da superação Brilhou, brilhou, brilhou Brilhou A luz da sabedoria Profissionais da medicina Desperta um novo brilho no olhar Estou aqui pra te aplaudir És a menina dos meus olhos E o mundo encantou Encantou Aos olhos de Deus Somos iguais Ser diferente é normal É tanto amor pra dar Basta compreender Especial Sou eu e você Liberdade pra sonhar Igualdade em cada ser O meu samba não tem preconceito Ele pede respeito Inclusão pra viver Liberdade Liberdade pra sonhar Igualdade em cada ser Alvorada não tem preconceito Só pede respeito Inclusão pra viver Oh meu Deus Oh meu Deus Obrigado pelo tom da vida Sonho mais de semelhança Portador da esperança A alma escura Alquimia Foi tão desprezado E abandonado Por ignorância Medieval Harmonia Mas na terra o milagre se espalhou Outrora divino Entidade sagrada e angelical Em uma só voz Eu canto Com gestos de amor Eu clamo Essa virtude que trago no coração É o cromossomo da superação Em uma só voz Eu canto Essa virtude que trago no coração É o cromossomo da superação Brilho A luz da sabedoria Profissionais da medicina Desperta um novo brilho no olhar A auditoria Adi, estou aqui pra te aplaudir Adi, tu és a vizinha dos meus olhos E o mundo encantou Encantou Canta a comunidade Aos olhos de Deus Somos iguais Ser diferente é normal Liberta os compositores Faz a confiança Especial Sou eu e você Liberdade Liberdade pra sonhar Igualdade cada ser O meu samba não tem preconceito Ele pede respeito Inclusão pra viver Liberdade Liberdade pra sonhar Igualdade cada ser Alvorada não tem preconceito Só pede respeito Inclusão pra viver Alvorada não tem preconceito Só pede respeito Inclusão Pra viver Alvorada Show! Superação Maravilha!